Olá, sejam bem-vindos para o nosso canal Movo e Fuso, seu portal de notícias reais da internet. Se você gosta de notícias reais, deixe seu like em inscreva-se. Que essa mulher tem passado de vergonha na internet e não está no gibi, que uma vez que ela, ao invés de separar do marido, ela prefere ficar sacaneando ele. Então, ele resolve filmar para poder ter provas do que ele está falando, pois as pessoas não acreditam, não acreditavam que essa mulher santa pudesse estar fazendo este tipo de coisa, pois é uma pessoa que sempre está na igreja com a blíbia debaixo do braço. Então, ele teve que, né, filmar as atitudes delas, né, as atitudes delas, para poder postar e ver, né, para as pessoas poderem acreditar no que ele estava falando. O homem, infelizmente, que ainda é apaixonado pela esposa, teve que tomar esta atitude para poder pedir a separação. infelizmente, não sei se já perceberam, quem é o traído é que leva, né, a culpa sempre é vítima de deboches, né, as pessoas fazem deboches, e ainda a pessoa que foi traída passa por ruim, enquanto quem fez a maldade fica numa boa, o que você acha aí, né, dessa situação. Ele fez certo expor tudo isso nas redes sociais. Deixe aí a sua opinião nos comentários. Vamos ver aí a continuação do vídeo. Entrando, 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 sai de mim, vai, sai, sai, gravar, sai, o que você queria, você achou. Gravei, vou gravar, gravar, eu sabia, tá gravado, fica a prova, prova é essa aí, ó. Tchau, 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 tchau.